. 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 Estamos aqui com Real e Roraima Estamos passando aqui nos pés do Jardim Estão trabalhando na bola Fez o lançamento aqui do lado esquerdo Procurava ali o Raí Escuta por ali Vem ali o time do Atlético Roraima Estou aqui por baixo Era o Johnny Bateu aqui pro Roraima Bateu ali na frente Domingo por ali Vem ali o time do Real Fazer a proteção Era o Matheus Guará O Matheus Guará O Matheus Guará O Matheus Guará O Jack Sheck estava na mão E trabalhando a bola ali atrás Domingo ali pelo peito Domingo no peito Fez o lançamento na frente Vem chegando por ali Tô no afeto Vem chegando O Matheus Guará O Matheus Guará Aí Aí marca 1 a 0 1 a 0 Real Aí bota O Real na frente Aos 2 minutos No primeiro tempo Ele trabalhando a bola Ele trabalhou na esquerda O Joraima já fez lançamento Jogador ali do Joraima Aí trabalha aqui pelo meio Fez um lançamento ali na frente Perde a bola ali o Tafarel Recupera Vem aqui o Atlético Roraima Vem aqui pelo lado direito Vem aqui o Pichibu Perde a bola Não passa por ali o Guará Tá marcado a falta Marcado a falta O Bate de boca ali do Tafarel Com o Leandro Já pegou um empurrão ali o Leandro Empurra, empurra ali O Sérgio Guaiano vai tirando ali o jogador do Roraima Chega por ali o Alemão Chegando a 4 minutos no primeiro tempo O Sérgio Guaiano Passa ali pro Guará Vira aquele Johnny Johnny Cadê o Tafarel no fundo Vou travar lá o Raim Tira da linha de defesa 4 minutos no primeiro tempo Vem aqui o Lançamento lá na frente O Breno Vem aqui o Vem tá na bola Vem aqui o Lançamento lá na área Ali o Vem aqui o Gustavo Tranquilo, faz a defesa Vem aqui o Lançamento lá na frente O Lançamento lá na frente O Lançamento lá na frente O Sérgio Guaiano O Meio Tafarel O Leandro Agora aqui atrás O Lelto O Lançamento O Guará Tá jogando o Leandro É o time do Real Vem ali pelo lado direito Com o número 4, o Sérgio Bahia Passa ali pelos pés do Breno Leandro Vira o jogo Vem jogando ali pelo Bruno Trabalhando a bola do Real Fez o lançamento lá na frente Já é o que abriu o placar ali com 2 minutos de jogo Veste lá pelo lado esquerdo Já sai por ali o goleiro O goleiro Bruno Trabalhando a bola O jogo deu início às 20h30 Horário de Horaima De Brasília 21h30 Horaima 6 minutos do primeiro tempo Vai, vai Vai Pise na cabeça Posta 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 Isso aí é uma boa, hein? Vai deixar a bola ali atrás? Trabalha ali com o Lielto. Vem lá para o lado direito ali, já vem o time do Real, vai vencer o jogo. Vem o placar ali com 2x0. Gol ali do Raí. Um passe ali para o Julidade, ali o Sérgio Guilherme. Vem lá para o lado direito ali para o Matheus. Vem o time do Real, vem com a pena bola. 7 minutos de jogo ali, vamos chegando aos 8. No primeiro tempo. Vem trabalhando aqui atrás, vem aqui o time do Real, vem com a pena bola. Um passe ali para o Leio. Tentou girar ali o Breno. Breno, fica no chão. Manda seguir o jogo. Vem lá para o lado esquerdo ali, o João Elson. Fica no chão, manda seguir o jogo. Está paralisado. Fica no chão, jogador do Raí. O jogador ali do Raí, 8 minutos do primeiro tempo. Fica no chão, jogador do Raí. Fica no chão. Fica no chão, jogador do Raí. Fica no chão. Fica no chão. Fica no chão. Começa o jogo ali atrás. Fica no chão. Direito. Nossa câmera aqui por nove minutos Do primeiro tempo Passa ali pelo meio Vem ali o alemão Jogando ali pelo lado esquerdo Ali o time do Oraima Já bateu ali pelo meio O passe em profundidade Vem chegando ali o Daniel Leva ali para a esquerda na batida Está marcado ali o impedimento Não está valendo mais nada ali o Daniel Estava na posição irregular Nove minutos do primeiro tempo Já saiu lá pelo lado direito Jogador ali do Real Matheus Vem trabalhando a bola aqui atrás Passa pelos pés ali Do número 15 Ele vai parar Vem buscar por aqui Vem com o Elielto O Elielto faz o lançamento Lá na frente Procurava o Blazer Está marcado a falta Falta ali em cima do Raí 10 minutos do primeiro tempo Falta aqui a favor do Real Xairo na bola Trabalha ali atrás Vem aqui no Guará Vem lá para o lado direito O Elielto é o time do Real Vem trabalhando a bola Passa ali pelo meio Desse populano Vitor Pitbull O passe do Itabal Está valendo tudo Vem ali o time do Vem trabalhando a bola no segundo Real Vem trabalhando a bola 11 minutos do primeiro tempo Está valendo a bola ali no fundo Domina por aí o Blazer O Blazer tenta girar para ser uma marcação O Blazer perde a bola Manda seguir o jogo Vem lá O Ale javelho Atlético Paraná Deu passe ali no fundo Toda a corrida ali Aí vai melhor Pro Patrick Patrick ali já fez a falta Também aqui para o lado esquerdo Recebe por aqui o Johnny Cabelo por ali pelo meio Aí Começa o jogo ali atrás Agora está jogando ali para o direito O parceiro Sérgio Vaiano Vem ali o Real, vem tocando a bola Vai vencendo o jogo Abri o placar ali Dois minutos do primeiro tempo Vira o jogo, faz o lançamento Aí já está marcado o impedimento Doze minutos do primeiro tempo Vai sair jogando ali o Atlético Roraima Já está ali na bola o Alemão O Alemão ali já fez o lançamento lá na frente Tentou dar o passe aqui Já vem aqui do lado direito Era o Jack Chan O Rafael Deu o passe aqui no fundo O Daniel Chegou por ali o O Eliel Tornou aqui Sabe de uma madeira Bacado ali só no lateral Ali para o Roraima Treze minutos do primeiro tempo O Jack Chan Bateu ali Trabalhando aqui atrás A tric O Jack Chan Tentou fazer o lançamento O Marcelo Baixa ali Fiz ali a defesa O Bruno O Bruno já sai jogando Lá do lado direito Aí vem ali com o Matheus O Matheus tem a carreira da bola A bola ali Para o lado direito O meu time do Real Já se inscreve aí na nossa Nosso Nosso canal aí do Youtube Trivela Esportes RR Fez ali o lançamento Tira dali a defesa do Roraima Aí vem por ali Aí vem por ali o Tafarel Escuta ali pelo meio Perde a bola Prefere começar o jogo ali atrás Ali com o Sérgio Baiano Vem buscar ali a bola Diverte aqui a jogada No Johnny Chega por baixo ali Chega ali o Rai Já toma ali a frente O André O André vira lá Do lado esquerdo Tentou ali Chegou o André O André pica no chão E está marcado a falta Falta foi ali do Guará Roberto Araújo Parabéns pela imagem gerada Pela TV Cultura Roraima Não é Não é da TV Cultura não Irmão Aqui é o Trivela Esportes TV Cultura é outro É outro local Essa imagem aqui É nossa mesmo 15 minutos do primeiro tempo A nossa imagem aqui É do telefone Está marcado ali a falta Falta A favor do Atlético Roraima 15 minutos Do primeiro tempo Alemão na bola Alemão vai bater direto Será Altos da cobrança Alemão na bola Alemão Olha o bate Bateu o pulso Deu para longe do gol ali Do Gustavo Passou foi longe 15 minutos do primeiro tempo A bolinada não chegou Tiro de meta Já bateu aqui perto Sai jogando aqui O time do Real Trabalhando ali A bola Passa ali Dos pés do Guará Está vendo lá Pelo lado direito Ali o time do Real Deu tapa ali Está valendo tudo Tem lá pelo lado esquerdo Ali o Roraima Saiu ali a bola 16 minutos do primeiro tempo Campeonato Campeonato Roraimense 2023 É a quarta rodada Do segundo turno A bola ali na frente A fossa bola É do Real Vamos chegando aqui Aos 17 17 minutos Do primeiro tempo Vem trabalhando aqui Do lado esquerdo Vire o Elton Começa ali atrás Guará Guará vira aqui no Elielto Vou ficar tocando a bola ali atrás Guará vira lá do lado direito Vire o Real Vire aqui no lado esquerdo Procura aqui o Johnny O Johnny disputa por ali Está marcada ali a falta Fica no chão ali O jogador do Atlético Roraima 17 minutos Do primeiro tempo Cai outro jogador ali também Vamos chegando aqui Aos 18 minutos Do primeiro tempo Vai sendo atendido ali O jogador do Atlético Roraima Roraima Vai expressions Todo primeiro afternoon Roraima Jornal que explicou Música Vamos cheirando aqui, 19 minutos do primeiro tempo O jogo ali está paralisado Esse aí jogando ali o Atlético Roraima Tirando ali de cabeça Aí, pede a bola Vamos lançar ele para na frente, para o outro lado do Daniel O Daniel vem ali, tira ali o Elielto Marcar do lateral aqui para o Atlético Roraima Vamos ali para a bola no Jack Chan Bateu ali o Jack Chan, bola Bateu ali o lateral na área Fica pedindo a marcação ali da falta Vamos chegando aos 20 minutos do primeiro tempo Vem aqui pelo lado direito ali, vem trabalhando a bola A emente Vem trabalhando a bola esquerda Vem trabalhando a bola ali Vou tapar ali na frente, era o André Fez ali o lançamento lá na área Vem para o Atlético Roraima Jone Tira da Lidia Tira da Lidia Tira da Lidia Manda o lápico lá na frente 21 minutos do primeiro tempo Vem vira lá do lado direito Perde a bola Vem trabalhando a bola aqui o Roraima Corrobaixa ali, porta o Elielto Domina ali o Vitor Pitbull Daniel protege Trabalha atrás Vitor Pitbull aqui no Jack Chan Jack Chan deu um passo ali na frente Jone 21 minutos do primeiro tempo 21 minutos do primeiro tempo Fica no chão o jogador do Atlético Roraima Se inscreve aí no nosso canal Tribela Esportes RR no Youtube Vem chegando aqui a 22 minutos do primeiro tempo São Raimundo, se vai ter medo Traça a visão e doidão Achei que foi isso Parece que vão ficar de fora Aí vai perder a graça Dá uma confusão, leva três minutos São Raimundo junto Levou um Mas ele só para Naquela hora vira Eu faço as pessoas Não faço as pessoas Não Agora estou ali atrás Vendo o time do Do Real Olha ele vira o Guará Vem lá para o lado direito Vem tocando a bola Passa ali para os pés do Guará Vira aqui o Jugo Vai procurar aqui o Johnny Foi muito forte A bola já foi para fora Vai bater ali no lateral aqui para o Roraima Vai bater ali no Dekshan Tafarel Daniel Tafarel Juno Guará Vem o passe ali pelo meio Vem o Jairo O Jairo deu o passe Do Atlético do Atlético do Atlético do Roraima 23 minutos do primeiro tempo Eu sabia que ele ia me dar uma cama de gato Não deu bem Ele fazia aqui Ele está muito Pagada lá Fada Não é de que você me dar cara Estou bem fofo Cheiro de meta Aqui a fórmula do Atlético do Roraima Se inscreve aí no nosso canal Trivela Esportes R.S Daquela moral do Facebook Trivela Esportes R.S Também Instagram 24 minutos do primeiro tempo Campeonato Roraimense 2023 Quarta rodada Do segundo turno Mará Trabalho do lado direito Vem buscar ali o Jairo Vem ali o Real Vem tocando a bola Passa ali para os pés do Mará Vem fazer o lançamento ali Tira dali o Alemão Já chega por ali o Sérgio Baiano Matheus Vem trabalhar na bola aqui atrás Jone Trabalho aqui do lado esquerdo Vem aqui o Raí Raíjeira Ganha Vem aqui para o lado esquerdo o Raí Fica no chão Está marcada a falta Falta ali em cima do Raí 25 minutos do primeiro tempo Fica no chão Jogador do Atlético Roraima Vai sendo atendido ali o jogador do Atlético Roraima Vem aqui no chão 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 26 minutos do primeiro tempo Já batendo perto ali o Jairo O Guarabra batendo a batida de longe A bola sobrou na batida Gol Blaze Blaze faz 2 real Zero Atlético-Roraima 2 real Zero Atlético-Roraima O goleiro ali soltou a bola O Blazer Chegou e fez Tinha nada a ver com isso Estamos chegando a 27 minutos do primeiro tempo E o Roraima lá para o lado esquerdo Vem com o goleiro da bola O goleiro está lá no progresso Lateral ali para o Atlético-Roraima Abate ali na frente Trabalhando a bola ali na frente Vai perdendo a bola 27 minutos do primeiro tempo Vamos chegando aqui a 28 minutos do primeiro tempo Fica no chão ali o jogador do Real Cartão amarelo por ali Um princípio de confusão ali no lado esquerdo ali E aí dá para fazer o DVD hoje Olha Vai voltar aqui o jogo Lateral ali para o Atlético-Roraima Fez o lançamento lá na frente De cabeça ali o goleiro O goleiro Bruno Já lança aqui do lado esquerdo Fica aqui pelo chão Cartão amarelo ali para o Jack Chan Já pegou o expulso não né Cartão amarelo O chaleiro dele é do progresso Viu o goleiro do progresso? Sim, o Betéria né Caralho Mandou o cara embora É o melhor goleiro do campeonato 30 minutos do primeiro tempo O melhor goleiro do tropeado do progresso Fica no chão ali o jogador do Atlético-Roraima Menino, vocês não podem bater na ápita não Senão vai direto para o Chilindró Se bater na ápita vai direto para o Chilindró Se bater na ápita vai para o Chilindró Não tem duas vezes Vai que é cena aqui o jogo do goleiro do Roraima Sai não coleiro, sai não porra Só sai se quiser coleiro Esse aí já ganhou dele Ele já sofreu os dois que estavam no acordo Vai ficar na casa de apostas Vou ficar por aqui assim a gente encontra ele Fica ali pelo chão, goleiro do Roraima Goleiro Estava aquecendo aqui Acho que não vai entrar mais não O segundo goleiro 32 do primeiro tempo Ele não pode bater na ápita Não pode Se não já era Vamos voltar aqui o jogo Vai trabalhando ali atrás Já vem por ali com Vem ali o time do Real Vem tocando a bola Vira lá pelo lado direito O Real vai vencendo o jogo 32 do primeiro tempo Fez o lançamento lá na frente ali Domina por ali o Blazer O Blazer tabelou Vem buscar ali o Jairo Vem ali o Real Vem chegando ali no ataque Olha o lançamento Tira de soco ali o goleiro O goleiro de cara O Bruno Olha lá Tira ali Agora por cima do gol Tiro de meta ali Proteste do Roraima Caiu outro jogador ali do Roraima Começaram a cair ali Vai tomar mais de 5 Tem que cair Esse é uma toma de 5 Vai cair ali 33 minutos do primeiro tempo Bora A questão de arrumar Para compensar Só se foi Só se foi né Para compensar E aí Fica ali pelo chão O jogador ali do Atlético Roraima 34 minutos do primeiro tempo O jogo está paralisado Vai ter que dar uns 10 de um minuto Já cresce né Toda hora o jogador Caiu ali no chão Vai sair jogando ali O goleiro do Roraima ali Autoriza ali A atua do jogo Bate ali o tiro de meta Esse lançamento lá na frente Está marcado a falta 34 minutos do primeiro tempo Não sei como é que não cansa De bater De bater Não sei como é que não cansa De bater Esse negócio aí Sai nada Não sai um som 35 minutos do primeiro tempo Ali falta Falta ali para o Roraima O alemão na bola Autorizar a cobrança O alemão vai fazer o lançamento Vira lá do lado esquerdo Rapaz Olha o alemão Virou lá Está valendo tudo Ali já vem Fez o lançamento Ali a bola Pode ganhar o lateral 35 minutos Vai lá pelo lado esquerdo Nele o Roraima Fez o lançamento na área Ali a bola passa pelo Daniel Já vem para o Lejone O goleiro ali Bruno já E o vizinho está perguntando Se está tendo construção no estádio É a torcida do Real Aqui no Batuque Meu amor Trabalhando aqui para o lado esquerdo Elielto A bola passa ali para os pés do Guará O Real vai vencer no jogo 2x0 O Roraima tem que correr atrás do resultado Ele foi do lado direito Fez o lançamento lá na frente Tira da minha defesa Errou ali Nossa senhora Ele errou O shoot ali Está valendo tudo Já fez o lançamento A venda do Daniel Sai da minha goleiro O goleiro Bruno ali estava Espécie de líder Tirou a bola Lateral ali para o Roraima Vai bater aqui o Jack Chan Bate ali pelo meio Vira ali o Patrick Daqui para o lado direito Jack Chan Fez o lançamento lá na área Tirou o Daniel Elton Vem o Real ali pelo lado direito Vem lá com o Matheus Trabalhando ali pelo lado direito Trabalhando ali pelo meio Passa ali na frente Lívio Trabalhando a bola 37 do primeiro tempo Vem aqui atrás Sérgio Baiano Vira do lado direito Trabalhando a bola Vem o time do Real Vai fazer o lançamento lá na área Vai fazer o jogo Olha a batida Do Johnny ali Johnny chega com perigo 38 do primeiro tempo Já cai no chão ali O goleiro do Roraima Fica no chão lá O goleiro do Roraima 38 minutos do primeiro tempo Vai mexer aqui o Vai mexer aqui o Roraima Vai mexer aqui o Roraima A ventralho Acho que não vai dar mais Pro goleiro ali Não Tá vendidinho Ele quer sair Já corpiu . 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 Vem ali pro Atlético Roraima Vem trabalhando a bola Fiz o lançamento lá na frente Mira ali pelo meio Passa ali pelo pé do Raí Fica no chão Tá marcado a falta Chegamos aqui a 40 minutos do primeiro tempo Fica no chão o jogador ali do Atlético Roraima 14 horas na cobrança Alemão já fez o lançamento lá na frente Vem por ali Dominou Fica ali de posto Trabalha aqui atrás no Jekshan Jekshan trabalha ali pelo meio Fez o lançamento aqui no André Vem aqui pelo lado direito pedalou Tentou fazer o lançamento ali o Johnny O Johnny é um pouco baixo ali 41 minutos do primeiro tempo Escanteio a favor do Atlético Roraima Quem vai bater ali é o alemão Bater o oficial aí do Roraima Ativando todas as faltas desse escanteio Bem bom na hora ali do Real escanteio A favor do Roraima Vem o alemão Fez ali o lançamento De cabeça ali o goleiro para a defesa Grande defesa ali do Bruno Evitou gol ali do Atlético Roraima E vem mais um escanteio Mais um escanteio ali a favor do Atlético Roraima O alemão vai fazer o lançamento na área Já cai no chão ali o goleiro do Real Vem mais um escanteio ali o goleiro do Real Vem mais um escanteio ali o goleiro do Real Vem mais um escanteio ali o goleiro do Real Vem mais um escanteio ali o goleiro do Real Vem mais um escanteio aqui para o Roraima vai pintar ali o lançamento na área nesse canteio fez ali o lançamento agora passa tem aqui o Realme aqui pro lado esquerdo botou ali na frente, fica no chão tá marcada a pauta 43 minutos do primeiro tempo vai pegando direto 44 minutos do primeiro tempo 44 minutos do primeiro tempo amaldiçoado Hã? Vamos voltar aqui o jogo? Sai jogando aqui atrás o Elielto Vai trabalhando na bola Vai dando ali 4 minutos de acréscimo Prometendo o jogo até os 49 Vira o jogo aqui do lado esquerdo Vem buscar ali pelo meio Jairo Vira o jogo lá pro lado direito, fez o lançamento lá na frente Chega pra ali Jadiel, tira de cabeça Vem lá pro lado direito Deu um passe lá no escudo Tá marcado a falta Falta a favor do Real Marcado ali a falta ali a favor do Do Real Fiz ali o lançamento Vem ali o Real Cai Volta ali o jogo Trabalha atrás Bruno Vem buscar ali o Guará Leandro Leandro Elielto Vira lá pro lado direito Vem lá pro lado esquerdo Vem tocar na bola Fiz ali o lançamento Quarenta e seis Quarenta e seis Do primeiro tempo Vem ali o Blazer Blazer volta o jogo Começa lá no Bruno Vem o Real, vem tocando a bola Vem ali com o Guará Vem lá Vira o jogo lá do lado direito Vem ali o Guará Vem ali o Guará Botou ali a bola na frente Já foi puxado Tá marcado a falta Quarenta e sete minutos Quarenta e sete minutos Do primeiro tempo Vem lá pro lado direito Vem trabalhando a boletinha do Real Vira lá do lado direito ali Fim do primeiro tempo? Fim do primeiro tempo ali? Fim do primeiro tempo ali Já já voltamos ai com o segundo tempo em Obrigado. 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 Vamos iniciar o segundo tempo. Autorizou o árbitro, vamos dar início aqui a segunda etapa, vem trabalhando a bola ali pelo lado esquerdo, vai perdendo o jogo ali com o 2x0, vem por ali o time do Real, vem trabalhando a bola, vem aqui pelo lado direito, já deu passe ali, já perde a bola, vem ali com o Patrick, o Patrick deu passe aqui na esquerda, vem aqui com o André, o André fez o lançamento ali, a bola sobe aqui no pé do Alemão, o Alemão trabalha ali pelo meio, tentou ali, já vem por ali o Blazer, o Blazer perde a bola, já recupera, vem aqui pelo lado direito, o Raí, já vem aqui a bola, já vem o Alemão, o Alemão vem lá para o lado esquerdo, o Patrick, o Patrick já vem aqui para cima na marcação, deu passe na profundidade, vem chegando de Moraima, olha a batida cruzada, Bruno fez a defesa, Bruno fez a defesa, já estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, Tivela Esportes, tem o jogador ali do Roraima no chão, é o início do segundo tempo, o Alemão ali que está no chão, vamos voltar ali o jogo, já vai sair no Real, vamos jogar ali atrás, Vira lá do lado esquerdo, Campeonato Roraima em 23, quarta rodada do segundo turno, vem trabalhando ali a bola, já está marcado a falta, fez o lançamento aqui do lado esquerdo, já chega por aqui o Patrick, o Patrick já domina, vem ali para o lado direito o Patrick, botou na frente, pisou, vem aqui para o lado esquerdo, André, bateu cruzado, fez a defesa ali o Bruno, não era o André ali, era o Joelson, Joelson ali que está com o número 9, como tem muita lama ali no número da camisa, eu achei que era outro, volta ali o jogo, vem ali para o lado esquerdo, fez o lançamento, procura ali o Blazer, o Blazer que é forte ali, fica no chão, manda assim o jogo, trabalhando a bola, trabalhando a bola ali atrás, vem ali o time do Real, vai vencendo o jogo ali por 2x0, fica no chão o jogador do Roraima, 3 minutos do segundo tempo, Fica no chão, vai ser atendido, jogador ali do Atlético Roraima, se inscreve no nosso canal, Trivela Esportes RR, para que ela mora no meu Facebook, Trivela Esportes, e no YouTube, no Real Esportes RR. 4 minutos do segundo tempo. Fez o lançamento lá para o lado direito, aí a defesa do Real, tira da Lira, aqui sabe de brincadeira. Vindo aqui para o lado direito, já está paralisado o jogo, estamos chegando aqui a 5 minutos do segundo tempo. Aqui o time do Real vem jogando, aqui para o lado direito, a família é para o Sérgio Baiano, volta lá no Bruno, dá opção aqui o Sérgio Baiano, vira lá do lado esquerdo, a feira do lançamento lá na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aliás, a torcida do batuqueiro aí. 5 minutos do segundo tempo, tira ali de cabeça, o lançamento lá na frente, fez ali a proteção, o Bruno tira da Lira, pensamento de cadeira. joga lá na frente, tenta girar, leva a melhor linha da defesa do Real, vira lá no Blazer, o Blazer bota lá na frente, tentou empolhar a correria, velho lateral. Chegamos aqui a 6 minutos do segundo tempo, domina ali pelo meio, vai levando ali para o lado direito, o Patrick. Trocando a bola ali o time do Atlético do Roraima, trabalhando ali para o meio, fechando o lançamento lá na frente, chegando ali o Roraima, vem entrando ali na área, fica no chão, manda seguir o jogo, o técnico do Atlético do Roraima vai à loucura ali, pedindo pênalti, foi só na bola, fica ali no chão, eu vi só na bola, não sei se foi o pênalti, eu vi na bola, vamos chegando a 7 minutos do segundo tempo, vai pedindo ali o atendimento, aqui eu vi, mas tem que voltar lá, voltar para ver depois, mais perto. Ela estava em cima da jogada, 7 minutos do segundo tempo, 2x0, está exalando nos comentários do YouTube, R$2,00, Atlético do Roraima, chegando aos 8 minutos do segundo tempo, voltamos aqui o jogo, já veio a trânsito do Roraima, foi o lançamento para ninguém, também aqui para o lado direito, tira dali, fez a proteção, gira por ali o Victor Pitbull, trabalha lá do lado direito, vem ali o Roraima, também ali com o Patrick, o Patrick botou ali a bola na hora, tira cruzada, defesa do Real, tira dali, mas isso foi de brincadeira, já veio por ali o Blazer, fez ali a proteção, trabalha aqui do lado direito, tentou ali o, tentou por ali o, era o número 17, o Breno, já fica no chão, que jogador do Roraima, está valendo tudo, tentou tirar ali o Leandro, o Victor Pitbull, fica no chão, aqui o jogador do Roraima, vamos ver o que que foi marcado aqui, vamos ver o que que foi marcado aqui, nove minutos que segura o tempo, o lateral aqui para o Real, vai bater aqui para o lado direito, já bate ali na frente, o Breno domina, o Breno tenta girar, está valendo tudo, vira lá o Leandro, vai para o lado esquerdo, pelo Real, olha a batida de longe, 3 a 0 ali, o gol do, do número 29, Raí, um chute de longe ali, no campo direito, do Gustavo, aí faz 3 reais, 0 Atlético Roraima, vem trabalhando a bola ali atrás, vem ali o Roraima, vem tocar na bola, Blazer fez a falta, vai perdendo o jogo ali, o Atlético Roraima, vai ter que correr atrás do resultado, 10 minutos do segundo, tempo, o lançamento lá na frente, já vem por aqui o Patrick, tira dali o número 28, não tem o nome dele aqui na minha lista, botamos aqui o jogo, lateral aqui, o Alemão na bola, o Alemão bate ali na frente, vem por ali, o Vitor Pitbull, fica no chão, marcado a falta, falta a favor do Atlético Roraima, 11 minutos do segundo tempo, falta a favor do Atlético Roraima, já está ali na bola o Alemão, vai ver se o Alemão vai, vai discutir, vai pegando a pressão aqui, o quarto hábito aqui do técnico do Roraima, cartão amarelo ali para ele, vai dando a pressão ali no quarto hábito, chega ali, chega por ali para conversar, vamos pegar o pessoal ali do técnico, vamos voltar ali o jogo, está amarelado ali o técnico ali do Roraima, o Alemão na bola, falta a marcada, autorizar a cobrança, vem Alemão, fez o lançamento na área, tira a defesa dali, já vem ali o time do Atlético Roraima, já vem ali pelo lado direito ali, vem trabalhando a bola, vem ali para cima da marcação, trabalha ali, vem o Roraima, vem chegando, tira ali a defesa do Real, continua o posto de bola com o Roraima, trabalha aqui atrás, tira a dali a defesa, vem sabendo a brincadeira, vem lá pelo lado esquerdo, está valendo tudo, Elson Menezes, manda um abraço para o nosso parceiro Elson Menezes, estamos juntos, Elson Menezes é o narrador da TV, pega a anga lá do nosso amigo Valdemar Caldas, 13 minutos por cima do tempo, fica no chão ali o jogador, do Roraima, do Roraima, o jogo está valendo tudo, já vem por ali, tira ali a bola, vem por ali o Leandro, o Leandro do Real, a posse de bola ali é com o Real, continua com o Real ali, pelo lado esquerdo, vem trabalhando ali a bola, está marcada de lateral ali, para o Atlético Roraima, 14 minutos do segundo tempo, fez o lançamento lá na frente, vem trabalhando ali a bola, alemão, tira dali, o alemão ali deu uma cotovelada no próprio jogador do time dele, pegou, pegou, e agora, é para cartão ou não é? e agora? é, fica difícil, ele fez uma falta no próprio jogador do time dele, 15 minutos do segundo tempo, fica ali pelo chão, jogador do Atlético Roraima, vai sendo atendido, se inscreve no nosso canal, Trivela Esportes R, no Facebook e no YouTube, já segue o nosso Instagram, vai entrar ali a maca, vai ter atendimento, vem capixaba aí no real, de novo, venha aí, vezes aí, mas não pasa pra aqui, tá com o Ricardo lá, se você não vai bombom, aquele partido que eu falei para ele lá, o jogo tá pedo, o jogo tá pedo, o jogo tá pedo, não, eu não passei, acontece o jogo, fez 2 gols, 5 gols, Vai lá Nesse caso não é cartão Só em casa Eu sei, Elcio A gente tá brincando aí Só resenha 16 minutos no segundo tempo Tá aquecendo aqui o número 11 Capixaba no Real Tá aquecendo o Eduardo Vai mexer aqui o Real Vai sair o Breno Vai entrar o Vai entrar o Capixaba E vai sair o Jairo Pra entrada do Eduardo O técnico pequeno aí Vai fazer duas substituições Vai entrar o Jairo 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 Vamos voltar lá para o jogo. Fiz o lançamento ali na área. Lendo a defesa do Real. Aqui pelo lado direito. Trabalho ali atrás. Tentou sair jogando aqui. Eu acho que o nome dele é o... Acho que é... Lateral aqui para o Roraima. Já está na bola ali o Alemão. O Alemão ali na bola. Já vai bater o lateral. Bater lá na frente. Tentou pelo lado direito. O Alemão tentou por ali. Bate lá na frente. Protege. Faz a produção. Tenta por ali o... O Joelson. Fiz o lançamento. O Blazer protege. Chega por ali o Jadiel. O Blazer gira. Tem dois na marcação. O Patrick. O Blazer passa por dois. Fica no chão ali o Blazer. E deu falta ali a favor do Roraima. O Blazer ali sai zangado. Chegando aqui a 19 minutos do segundo tempo. Aí se o Rora você tivesse ganhado, esse cara sai do chão. O fogo ser bom, né bom? Mandar um alô para o Niel da Unifril. Apoia aí o Trivela Esportes. Mairon da Academia Universo Fitness. Mandar um alô também para a Adelaide Transportadora. Estúdio de beleza linda é ela. Galera que apoia aí o nosso canal. Chega no chão o jogador ali do Roraima. Ele está tão melado de lama ali que não está dando nem para ver ele. Vai entrar ali o atendimento ali agora. Vai entrar os enfermeiros ali. Vai trabalhar, doutor. Bora. Deixou a jeta pronta já. Vai entrando ali. Já chegamos aqui a 20. 20 do segundo tempo. Vai sendo atendido ali o jogador do Atlético Roraima. Ficando ali no chão. Está sendo atendido. Falando o que, jogador? Levanta, porra. Seu time está perdendo, caralho. Levanta. Levanta e cachaça que melhora, porra. Vai sendo atendido ali. O Célio Batista falou que o campo está ruim. É isso aí. Muita chuva. Muita chuva. O campo está desgastado. É outro mole. Vai para o papá para o começo. Eu vejo como é que ele vai tirar o outro. Depois é mole. Eu nunca vi. É o seu nome. O que ele tiver danado, o nome dele é o meu direto. Aí eu vejo para me mostrar da minha irmã. Ficar me enchendo o saco. Enchendo o saco. O dia que eu dou, eu levei minha irmã para conhecer ele lá. Ficou, porra. Eu já me santo todo animal. Primeiro que eu manda dar meu número para o mole. Quero ser o bodrão. Aí depois eu me apresentava o pône. Está sendo atendido. O jogo está paralisado. 22 no segundo tempo. Vai passando o tempo ali. Já se levantou por ali. Alemão na bola. Tentar ver o número ali do jogador, rapaz. Atrizar a cobrança. Volta ali o jogo. Alemão fez lançamento. Fez a defesa ali o Bruno. O Bruno vai ganhando tempo ali. 2x0 o Real. Vira lá do lado esquerdo. Trabalhando ali a bola. Vem buscar por ali. Vem ali o Real. Valeu. Valeu, querido. Obrigado. Vem trabalhando a bola. Vira aqui pelo lado direito. Alemão. Vem ali o Vitor Lisboa. Fez o lançamento. Leva o melhor aqui a defesa do... Leva o melhor aqui a defesa do Real. Tenta tirar por ali. Está marcado... Lateral aqui a favor do Roraima. 24 minutos no segundo tempo. Alemão na bola. Já bateu ali no fundo. Fez o lançamento na área. Tira da defesa. Blazer dom. De cabeça ali o Blazer. Chega por ali o Pedro. Vem lá pelo lado esquerdo ali. E o passe lá em profundidade. Vem ali pelo lado esquerdo. Capixaba. Tem topo por ali o Pedro. O Crucial ali por baixo. Bate ali na lateral. Está valendo tudo. É melhor atleta que o Roraima. Lateral novamente. Mais um jogador ali do Roraima no chão. 25 minutos no segundo tempo. E mais um jogador ali do Roraima vai pedir atendimento. O Roraima vai pedir atendimento. ta que o Roraima vai pedir atendimento. Não vai ter um jogador ali do Roraima. Me apoiar a roda. lateralinho para a frente para o Horaima trabalhando aqui a bola para o lado direito tem todo o passeio do Eduardo vou fazer o lançamento vai marcar o tiro de meta vai mexer aqui o Real ele tirou o capixaba vai sair o Blaze e vai entrar o Memel Memel não, vai entrar o Juninho Juninho com a 22 Juninho, Juninho sai o Johnny e entra o Maia vamos voltar ali o jogo, tiro de meta fez o lançamento, redomina por aqui a bola passa aqui pelo lado esquerdo, já pede ali a bola Sérgio Baiano fez só proteção já vai bater ali o lateral fica ali o jogador do Real vai botando a mão no rosto vamos voltar aqui o jogo bate aqui o lateral tentou girar aqui manda seguir o jogo tá marcado aqui o lateral tá aqui na bola o Alemão o Alemão fez o lançamento lá na frente a bola desvia de cabeça do Joelson Sérgio Baiano tira dali manda um alô pro Santa Cruz do Rio Grande do Norte Santa Cruz e a galera do Santa Cruz ligada aí na nossa live bate ali o lateral ali vem ali pelo lado direito vem ali o Roraima entrava ali o Joelson fica aqui no segmento manda seguir o jogo tá jogada legal vinte e nove minutos do segundo tempo tem que mudar esse uniforme esse uniformezinho pique esse canteio a favor ali do Roraima Alemão faz o lançamento lá na área passa por ali vamos chegando aqui aos trinta minutos do segundo tempo faz a proteção ali no fundo tentou fazer o lançamento chegamos aos trinta minutos do segundo tempo vou dar um alô pra galera do Jacarezinho a pedido da Rosimar Oliveira nos comentários do YouTube tem esse canteio ali a favor do Atlético Roraima vem bola na área ali do do goleiro ali do Real Bruno fez ali lançamento a bola passa ali ninguém chega continua aqui vou fazer o lançamento aqui pelo lado direito fez o lançamento lá na frente lá do Fernando Juninho a menina por aqui o Jadiel o Jadiel volta lá no goleiro Gustavo Gustavo vamos lá direito Jadiel o lateral Natan Francisco Loutrivela um abraço para a melhor transmissão de Roraima vamos junto trabalho ali atrás tira dali está paralisando o jogo 31 minutos do segundo tempo deu uma falta ali a favor do Real Bora aí autorizando a cobrança vem bola na área ali do Atlético Roraima fez o lançamento a bola cheia da defesa está marcada desse canteio novamente 32 minutos do segundo tempo esse canteio aqui a favor do Real vem bola na área ali do Atlético Roraima autorizar a cobrança fez ali o lançamento cabeça ali deixa ele para fora está marcada tiro de meta bateu por ali o Gustavo vem tira de meta aqui a favor do Atlético Roraima passar ali no chutão desvia por ali tentava por ali o Maia vem lá para o lado direito vem ali o Roraima passa ali em profundidade sai por baixo ali o Bruno tranquilo está ganhando o tempo ali está ganhando o jogo 3x0 33 minutos do segundo tempo está jogando lá do lado esquerdo entra a bola ali atrás o Real vai cadenciando o jogo vai ganhando por 3x0 vai garantindo mais 3 pontos na competição vai lá pelo lado esquerdo vem trabalhando aqui pelo lado direito deu o passo errado tentou por ali 34 minutos no segundo tempo domina por ali tentou aqui por baixo chega por ali o Vitor Pitbull Eduardo ali já bate o lateral bateu ali atrás vira o jogo o Leandro lá pelo lado esquerdo vem ali o Real vem vencendo o jogo passa ali o Maia procurava ali o Capixaba vai aquecer aqui o Edmila aqui no Real está aquecendo vai entrar no jogo vem trabalhando aqui pelo lado esquerdo ele já pegou um tranco já fica no chão está marcado a falta 35 minutos do segundo tempo vai entrar o Edmila no Real olha só fica no final o Alemano na bola ele já fez o lançamento lá na frente vem lá pelo lado direito a bola passa ali pelo Maia o Alemano na área pela ponta direita fez o lançamento na área sai de soco ali, o Bruno tira dali o Leandro esputa ali pelo meio vem ali o Real encarregando a bola fica no chão, não tá marcada só falta marcada, 36 minutos do segundo tempo vem trabalhando a bola passa ele pros pés do Leandro, o Leandro recebe volta ali atrás aí trabalhando ali com o Sérgio Baiano Elielton Sérgio Baiano, recebe aqui pelo lado direito prefere tocar a bola ali o Real fez o lançamento lá na frente, o Alemão tira dali fez o lançamento ali atrás domina por ali o Sérgio Baiano vira lá pro lado esquerdo ele trabalhando a bola aqui o Real passa ali na frente deu aqui no Edmille o Alemão já faz proteção tira dali vai precisar de brincadeira 37 minutos do segundo tempo já bate ali atrás já tá por ali o Guará o Guará vira o jogo vai trabalhando a bola volta ali atrás Bruno Sérgio Baiano vem lá pelo lado esquerdo vem trabalhando a bola vamos chegando aqui a 38 do segundo tempo Sérgio Baiano fez ali o lançamento lá na frente tira dali a defesa já tá ali na bola Edmille fica no chão ali o jogador do Roraima na parte aqui o lateral voltamos aqui o jogo o lançamento do Guará já volta aqui atrás Sérgio Baiano Guará vira lá pro lado esquerdo o Guará no chão do Real vem trabalhando a bola 39 minutos do segundo tempo vem o Real vem tocando a bola vai vencendo o jogo o time do Guará vai ter que correr atrás do prejuízo Edmille vem aqui no lado direito protege vem tocando a bola Sérgio Baiano fez o lançamento do lado esquerdo já tá marcado impedimento o André já tá com a bandeirinha levantada aqui marcada impedimento estamos chegando aos 40 40 minutos do segundo tempo mais um jogador no chão ali do Roraima agora fica no chão vai sendo atendido ali o jogador do Roraima 40 minutos do segundo tempo vamos chegando aqui aos 41 minutos Carleto aí tá perguntando da cronometragem ainda não temos não em breve em breve daí vamos vamos colocar o goleirão passou direto ali Lucas Menezes 41 minutos vamos voltar aqui o jogo fez o lançamento tira ali vem aqui pelo lado direito Edmille trabalha ali pelo meio vem ali pro lado direito Edmille Gira volta ali atrás pede a bola Patrick Patrick de Campanhar vem aqui pelo lado esquerdo vem aqui atrás pro Raimann eu tô na frente eu tô na frente já sofrendo falta falta do Edmille 42 minutos do segundo tempo já aproveita e já se inscreve no nosso canal em Livela Esportes RR já ajuda a gente a bater os 3 mil inscritos alemão na bola já fez o lançamento ali na frente tira ali de cabeça já chega pro Raimann tá marcado o impedimento vamos chegando a 43 no segundo tempo vai trabalhar na bola ali atrás 43 minutos Leandro volta ali o jogo Sérgio Baiano vai lá do lado esquerdo vai trabalhar na bola vem trabalhando a bola ali pelo meio fez o lançamento lá na frente sai ali o Gustavo pratica a defesa o quarto árbitro vai levantar aqui a placa dos acréscimos vai ficar de um aqui 44 minutos do segundo tempo manda um alô pra conveniência o jacarezinho do Lavigol 44 minutos do segundo tempo já vai sair jogando ali o goleiro goleiro Gustavo jogando errado aqui combina pro Fiduardo Eduardo começa o jogo virou lá pelo lado esquerdo tentou ali pelo meio já tá marcado a falta falta a falta do Atlético-Roraima chegamos aqui a 45 minutos do segundo tempo do segundo tempo do segundo tempo do segundo tempo deu ali 5 minutos deu ali 5 minutos de acréscimo prometendo o jogo até os 50 vem aqui pro lado direito Edemille domina trabalha ali no meio vem o Real vem tocando a bola vai virando lá pelo lado esquerdo fez o lançamento lá na frente tira ali a defesa do Roraima ali com o Pedro já bate ali atrás o Arco prometeu a árbitra do jogo prometeu o jogo até os 50 do segundo tempo tentou por ali o Edemille saiu com bola e tudo o cara não sonhou ali 46 minutos do segundo tempo alemão ali vai bater o lateral bateu ali na frente desvia rebate ali no lateral também atrás do Sérgio Guaiano vira o jogo vem ali pelo lado esquerdo Maia vem ali pelo meio vem o Real cadencinha do jogo Sérgio Guaiano aqui pelo lado direito protege o Sérgio Guaiano fez o lançamento lá na frente já vem por ali o Eduardo Eduardo tentou por ali tira o dali a defesa a disputa por aqui marcaram a saída da bola 47 minutos do segundo tempo a árbitra do jogo prometeu até os 50 Guará chegou ali por baixo Vitor Pitbull perde a bola Pitbull pediu a falta ali já ganhou a falta cartão amarelo falta aqui a favor do Real já pega a bola Maia Maia na bola Maia na bola vai fazer o lançamento ali na área 48 minutos fez o lançamento tiro da defesa marcada de falta de ataque 48 minutos da segunda etapa falta isso só 2 minutos para acabar o jogo cai no chão ali o goleirão caiu o goleiro o goleiro esse dos goleiros por certo esse dos goleiros do Roraio só vem igual merda no chão cai todo já se levantou por ali o goleiro tá caindo tá caindo ele tá lá no chão ainda o goleiro do Roraio já levantou 49 vai faltando só um para acabar o jogo a Ednei a árbitra do joguinho que deu 5 minutos já chegou aqui por baixo Vitor Pitbull já batou aqui atrás Guará aqui no Sérgio Baiano começa o jogo ali no Bruno vamos chegando aqui aos 50 minutos tá só por conta da árbitra do jogo Bruno trabalha aqui no Edmille fim de jogo fim de jogo o Real vence vence o Atlético Roraima por 3x0 quero agradecer a todos que ficaram aí na nossa live até agora já se inscreve no nosso canal Trivela Esportes dá aquela moral segue a nossa página no Facebook e se inscreve em nosso Instagram valeu voltamos aí no sábado para a quinta rodada no sábado tchau 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 O que é isso?